Fala pessoal, Luiz Cláudio Farmacêutico aqui, estou com o Forte Magre, que é a berberina de mil. Vou mostrar aqui algumas quantidades porque está acabando, gente. 250 que nós recebemos e está acabando. O que é o Forte Magre? Ele é a berberina de mil com algumas outras composições aqui na sua lista de ingredientes. Além da berberina, tem fenogrego, aqui tem laranja-amouro e picolinato de cromo. Então ele não é só a berberina. Só a berberina traz alguns benefícios como controlar a questão do pico insulínico, retardar o esvaziamento gástrico, estabilizar os níveis de glicose no sangue, ajuda na redução de colesterol, triglicerides. Então ele tem essa função, tanto em auxiliar no tratamento da diabetes, como também na questão da hipertensão e tratamento de colesterol, triglicerides. Ele ajuda no processo de emagrecimento, principalmente o Forte Magre, porque tem junto aqui a sua composição laranja-amouro, picolinato de cromo e fenogrego. Então fica aí hoje sendo conhecido como o Ozenpik natural, tá? Porque ele tem esse efeito similar ao que o Ozenpik faz ao tratar diabetes tipo 2, acaba inibindo também apetite, ok? E aí E aí E aí